Música Só que o Axel, o Axel ele, ele é, ele é gamer igual o nós, ele gosta de jogar videojuegos O que é irônico, ele é um personagem do jogo né, irônico pra caralho Mano, olha essa música, véi o Streets of Rage tem uma OCT muito maravilhosa cara Eu baixei ela no meu PC e coloquei no Spotify velho, que pica Essas músicas são sensacionais cara Tem uns dubstep muito foda cara, mas ainda tem aquele estilo, aquele estilo clássico cara Fica aí rapaz Tipo, eles tem aquela vibe clássica, mas ainda assim é o eletrônico atual sabe, tipo, mó massa Guarda chuva, guarda chuva de, de pato, toma, toma, tô violento agora hein Ahn Ahn, ahn É cara, quebrou meu guarda-sol de pato Sai de perto Sai de perto Olha essa parte véio Olha essa parte mano Olha o dubstep Nossa, é muito bom véio Pão, 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 rão Gente, dá licença Ai É, a explosão me pegou Minha música, quando chegar na minha música favorita eu vou mostrar pra vocês cara Mas essa aqui também é muito boa véio Os gordinho que gospe fogo, clássico desse jogo Ele era um boss do primeiro jogo inclusive Mas no primeiro jogo a gente não conseguia fazer esse ataque com ele Tipo esse aqui, é, de pular e fazer o, o suplex A gente não conseguia fazer isso no clássico porque ele era gordo Se a gente tentasse fazer isso ele esmagava a gente Então tipo, até no primeirão eles, eles respeitavam um pouquinho a lógica Aqui é que ele não é tão gordo assim, ele já é menorzinho, então dá pra fazer Muito massa isso Ai E sim, eles gospe fogo do nada Quer dizer, eles fazem aquele truque de circo, tá ligado? É, tipo no primeiro jogo não dá pra ver Mas aí depois você vai descobrindo que é aqueles truquezinhos de circo de cuspir fogo Filha da mãe, não vem com esse, com essa metralhadora de chute não Vai pra lá Vai pra lá Levantou, tomou Tome Maluco, um martelo véio Vem, quem levar martelado tá fudido Caralho, mano, acerta É, é Tá bom, tudo bem Se eu não gosto de mim com martelo, tá bom, eu não queria mesmo Tem uma faca aqui em algum lugar, peguei Que isso, o maluco me acertou no ar mesmo Olha isso, cara, ele cancela meu ataque, mano Pode isso, produção Tome, ele, tome, tome Pronto Perfeito Acho que aqui já é o boss, já Que é a Domino, se eu não me engano Que é a guria que chicota os homens e eles ficam Não, é a Nora Tá, a Domino era do primeiro Inclusive essa era uma personagem Era uma inimiga comum no primeiro jogo Ela era uma policialzinha, assim Com essa roupa bem sensual Que ficava chicotando você no primeiro jogo E aqui ela é uma boss, acho isso muito massa Garrafa clássica Vem cá, eu quero quebrar garrafa em alguém Tome ele É Ih, Hadug de novo Não acertou ela Para de gemer, eu tô batendo em você Bruh Vai chicotar a mãe O foda dos caras que elas chicotam Eles tem super arma, mano Eu bato neles, eles tankam o ataque, tá ligado? Vem cá Vai pra lá Apanha quietinho Tu para de acertar os caras Quanto mais cara você acerta, mais complica pro meu lado Vai pra lá Tome-lhe Deixa eu pegar essa maçã aqui Tome-lhe Morreu no Hadug Não para de gritar, tô te batendo Apanha quieto Agora que eu entendi O comentário ali Ok Agora tem voz de mulher Então, pera lá Eu não sou muito bom pra dublar mulheres não, gente Acho que dá pra perceber Mas vamos lá Minha nossa Essa doeu mesmo Mas doeria ainda mais se estivéssemos prestes a BATER É isso Foi só isso Guria louca Loucaça de tudo, irmão Essa Rico Rico Cross Tá, deixa pra lá Vou nem terminar a frase Agora temos Mulheres Ai Que dão voadora de três pernas, gente Você sabe o ditado, né? Moé boa é igual feijoada Vem cá, linguiça É Tá bom Cara, um dia eu quero jogar o clássico em live, mano Eu fiz uma série do clássico no YouTube Faz muito tempo Foi uma das primeiras séries que eu fiz no YouTube na vida Foi em dois mil e dez Quando eu criei o canal, tá ligado? Mas é muito antigo os jogos Eu quero jogar de novo Baixar um emulador qualquer dia desses E jogar o clássico Que é gostosinho também de jogar, hein? Vai, cai no buraco Vou te jogar no buraco Vai Tá bom Tudo bem Agora vai Pera Cara, personagem que faz um ataque só Beat it up Clássico de beat it up E Streets of Rage tem bastante disso, cara Cai no buraco Não, eu no buraco, não Ele é da puta É pra vocês ir pro buraco, não eu Vai pra lá Não Vem cá Vai pra lá Isso, gente Vai pro buraco Vai pro buraco Vai Vai pro buraco Não quer ir pro buraco? Então tá bom Que isso, irmão Que isso, irmão Vai pro buraco Muito legal jogar o doce no buraco Desde o primeiro jogo era legal, mano Para de me dar tapa, ô Vai pro buraco É Elas passaram por cima do buraco Ah, minha voadora acertou primeiro Irmão Vai pro buraco Você também Vai pro buraco Irmão Vai pro buraco Ok Não deu pra jogar pro buraco Ai ai Suspedido Pera lá Tome Nem vem Nem inventa Não Foi pro buraco Eu errei Tome Você vai Você vai deslizar, né Eu sei que você vai Isso é um pedido Ai, deslizar na casa do caralho, rapá Ok Não morri Voltei, seus cuzão Eu sou o deus Sou eterno Sou eterna E extremamente gostosa Olha essas pernas De cosfite Mano, que galera é essa? É policial me batendo É bandido me batendo É policial e bandido me batendo Que isso? Meu Deus do céu Nossa, irmão do céu Se eu te... Se eu te pegar Brother Me solta, policial Eu tô batendo no bandido Não tá vendo que a gente Tá doendo o time? Putz, pior que eu tô morrendo Eu vou morrer Eu vou morrer Porque esse boss aqui é chato pra caralho Ah, minha vida se encheu Beleza Então tá fudido, parceiro Tá fudido Mais ou menos Isso é Se eu acertar Hitbox nele Esse aqui é do 3 Se eu não me engano Putz, olha a vida dele Se eu pular Ele me ataca Literalmente Ah, eu não vou conseguir vencer ele Ah não, velho Para de atacar quando eu pulo Eu não vou conseguir vencer ele Nem fudendo Que bola nojento Eu vencia ele antes Por que eu não consegui dessa vez? Eu sei porque eu não consegui Porque eu sou ruim Caralho Que raiva Consegui pegar a terceira estrela Isso me deixa irritado Com vontade de bater em gente de verdade Vou sair na rua Amanhã Deixa eu pegar um pedaço de pau aqui Pera lá Bora Tá merda Olha, era pra ter 3 estrelas Mas eu tô com 2 Isso me deixa triste É tipo tentar Zerar um Zelda Não sendo 100% Eu fico triste com isso Dá uma semana Maçã aqui Meu Deus Quanta gente Passando rasteira Nem mim Vocês estão achando Que a gente tá na copa? Neymar O caralho E a hitbox Não acerta Ah, deles me acerta Olha que legal Vai pra lá Irmão Solta essa garrafa Assim, você pode fazer igual eu Entendeu? Tipo, você não precisa zerar o jogo no 100% Mas Fazer 100% dele Que tipo assim Quando eu termino um Zelda Nem sempre eu tô 100% Eu faço pelo menos o básico Pra não me deixar incomodado Que é o quê? Caralho Vai ser combo mesmo? Ai, não acertou Que bosta Esse é o especial à toa Enfim Que é o quê? Pegar todos os corações Isso Todos os corações Todas as roupas Ela usou o especial Filha da puta Inclusive esse especial do motorista É o especial do clássico Do primeiro jogo Então tipo É uma referência Porque ela consegue usar o especial Que a gente usava Ah, não Tem boss homem também É que até agora A gente só não encontrou os fedidos Ah, o segundo boss Foi um homem, na verdade O policial lá Caralho, Stel Eu sei que você entra Pro nosso time Mas até você entrar No nosso time Isso é chato, hein Vem cá Ah, beleza Ela ficou me atacando Em cima do míssel Vem Meu Deus Não Eu não quero morrer Então de novo Ah, é o míssel Não vou conseguir Porque ela tem super armor Simples Para de andar Sua fedida do caramba O míssel Aí é foda, né Jogo Aí é foda, né Game Ah, beleza Esse combo Caralho Meu Deus do céu Eu vou mesmo perder Mais uma life aqui Você achou que eu tava olhando Pra frente Mas na verdade Eu tava olhando Cadá a puta Vem cá Ok Ganhei mais uma vida Pelo menos Esse céu é chato É chato mesmo E não é a primeira vez Que eu vou ter que enfrentar Essa fedida Enfim Vamos lá Não ganhei uma vidinha Também Classificação C Essa fase foi horrível Com todo respeito Foi horrível Mas vamos lá Vocês não vão se safar Tão facilmente Moça Escuta aqui Você não percebeu Que o sindicato Tá por trás disso tudo Calada Vocês infringiram a lei É meu dever Colocá-los na cadeia Central Preciso de reforço Mande todas as unidades possíveis Estamos cercados Não conseguirão Nos pegar dessa vez Preparem-se E daí chega quem O monstro Oi gente Quanto tempo Pai E quem é você? Acalme-se a gente Faço parte do Departamento de Dedicações Especiais Deixe-os ir Se manda Você não tem Autoridade alguma aqui Hum Ela é bem Intensa Sigam em frente Pai Eu não posso te deixar Não se preocupe docinho Eu voltei de vez Eu só vou bater Um papinho Com a moça ali A palavrinha dele Olha ele Fazendo assim Com o punho Olha a palavrinha dele Mano Ele sentou um cacete Nela que não é nem base Aí é a partir daqui Que a gente consegue Jogar com o Adam Porque ele Só aparece no primeiro Streets of Rage Ele não aparece Nem no segundo Nem no terceiro Aí tipo Ele volta no quarto Assim E você fala tipo Caralho Ele voltou Pica demais Mas enfim Vamos lá Vai pra lá A palavrinha vai ser 50 murros Na boca dela Aquela cena dele Abraçando a filha Cumprimentando todo mundo Cara Eu amo aquela cena Para de me chutar Moleque Isso é chato Pra caralho Enfim É muito boa Aquela cena Muito bonito Vai pra lá Vai pra lá Você também Errei Vai pra lá Fica aí em cima Do ácido mesmo Rapaz Seu inteligente Merda Acertou um total De zero pessoas Isso Caiu aqui No meu colo Não Que isso Maluco Como assim Você dá um Shoryuki Na virilha Dos outros Não morreu Pronto Nem Ah Eu fui atingido Pelo bagulho Da fase Eu fui atingido Pelo bagulho Da fase De novo Ô maluco Você quer lutar Tira essa mão Do bolso Luta de verdade Use seus punhos Puta merda Pô Verdade O Sanji Luta assim mesmo Coloca a mão no bolso Sai dando pirueta Vem cá Francis É o Francis Tá fudido Francis É verdade Se eu apertar o triângulo No ar Eu dou uma voadorinha Apesar de que eu gasto vida Mas Sai daqui O Jingle Fiz Que esse jogo é absurdo Tá Que filha da puta Para de me acertar Porque você tá conseguindo Você tá tirando Minha barra verde Meu Deus do céu E ela não morreu E ela me matou Com o tapa Nossa senhora Você tá muito fodida É Eu só consegui dar uma joelhada Nela Cretina Biscate Do cara Desculpa Eu me Eu 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 desferi Palavras que eu nunca usei Em live antes Eu já usei muito xingamento Mas nenhum deles era feminino Então assim Peço perdão Eu acho que eu me exaltei Um pouquinho E tem esse robô maldito De novo Cara Vai pra lá Caralho Eu nunca usei a palavra Com B Em live antes Não só em live Em vídeo Cara Eu faço qualquer palavrão Mas feminino Eu nunca usei Cara Acho que é a prova De que eu estava Puto Mano Você é chato Pra caramba Vai comer Burger King Cara É em live Porque assim Sozinho Eu falo o tempo todo Cara Mas em live Em vídeo Eu nunca usei a palavra Com B Antes Ou com V Também Não com V Eu acho que eu já usei Já Eu já deve ter chamado Alguém de vagapa Antes Para de vandalismo Rapaz Olha o outro Tá dormindo ali Levanta não Pode continuar dormindo Eu saí do esgoto E cheguei num bar Com umas motoqueiras Fudidas E essas motoqueiras É chata Tem velho Pera lá Assim Nunca foi Family Friend Só que Acabou de vez O nível Pera aí Que eu tô coçando Meu nariz Acho que é bom Eu pausar o jogo Quando for coçar Nariz Assim Só acho Só Meu Deus Quanta motoqueira Véio Que que vocês Não vão arrumar O que fazer Da vida Ai Ai Vem cá Suas vagapas Do caralho Filhas De uma Prostiranha Esse é o máximo Que eu usava Meu Deus Do céu O guria Tá com um pelo De vida Morre Véio Ah não Essa aqui Não tava Com pouca vida Agora tá Os caras jogando sinuca Ô meu irmão Não é assim Que joga sinuca Não Baixa esse taco Aí Vamos jogar Eu sou Eu sou par Você é ímpar Tá É Deixa pra lá Tome ele Ah Eu destruí o arcade Merda É porque o taser Vai vir depois Esse era o último arcade Ah Foda que ele é no final Da fase Ele é muito no final Da fase Pra eu tentar Iniciar ela E tem outra Esse arcade É um que eu não consigo vencer Porque o boss É forte demais Então Deixa pra lá Eu já consegui Todas as arquistas De arcade Mesmo Meu Deus do céu É o cara Você é muito chata Puta mulher nojenta Vai tomar no teu cu Vai arrumar o que fazer Da vida Eu quero Eu quero muito Eu posso Eu tô Tá preso na minha língua Demizinho Eu posso Você que vai falar Se eu posso ou não Falar o que eu pensei Tá preso na língua Você decide Se eu posso ou não Fala Beleza Então deixa Deixa só aparecer uma de novo Que vai aparecer Peraí Esse canguru É uma referência Porque ele é um personagem Jogável de algum City of Rage Eu não lembro qual agora Ou é um boss Eu não lembro Enfim É Não deu Mas vai aparecer Mais personagem feminina Quando aparecer Personagem feminina Eu falo O que eu tô com vontade De falar Enfim Agora vamos enfrentar O Omi Omi Vem cá Iiii Já foi as motos Peraí Que tem mais um Peraí Filhado de uma Pera Meu Deus do céu Guria Eu não acertei O boss Que bosta Acertei só no final Pronto Ah mano Acabei de me curar E ela me atacou Ih Eu não lembro qual O especial dele O especial dele é cagar Não Ele vai ficar girando Igual a Chun-Li Sai fora parceiro Putz Eu ia quebrar as motos Você fez isso pra mim Bro Os guria Vocês não tem mais o que fazer não Fica aí me atacando Ah pia Tá cheia de louço O banheiro parece Eu até morri Eu mereci essa morte Tava me segurando Pra não fazer Algum meme É do Ah pia Tá cheia de louço O banheiro parece Vai pra lá Caralho Tancou Toma Maluco tanca É isso Ele recebe O bagulho Na Demizinho Vocês estão enganados Eu não sou machista Mano Eu amo minha mãe Ok Deixa pra lá Acho que eu tô piorando Acho que eu estou piorando A situação O cara chega e fala Pô Eu não sou machista Eu tenho uma mãe Foda Ai Seu nojento Literalmente um hit Tome ele Puta merda Bicho Bom Na edição Dá pra colocar Agora em live Infelizmente Só depois que eu pegar A porra do afiliado Que a desgraça Da Twitch Não quer me dar É isso mesmo Twitch Tô falando com você Ó Motoqueiro radical Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto